Música Superior Tribunal de Justiça mantém suspensão de repasses a empresas de transporte coletivo no Rio de Janeiro. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, negou o pedido de uma empresa de ônibus do Rio de Janeiro para que fossem retomados os repasses e subsídios suspensos por liminar da quinta vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital. Os recursos custeavam a gratuidade para estudantes e pessoas com necessidades especiais em trajetos intermunicipais. O Ministério Público do Rio de Janeiro ajuizou a ação civil pública após identificar indícios de improbidade administrativa. As viagens estariam sendo pagas em duplicidade pelo estado do Rio e pelos passageiros. O prejuízo estimado é de mais de 500 milhões de reais. Entre os 10 réus na ação estão empresas, autarquias e o próprio estado do Rio de Janeiro. O presidente do STJ ressaltou que a suspensão de liminar é condicionada à demonstração da ocorrência de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, e que, nesse caso, não foi comprovada a alegada violação a nenhum dos bens protegidos, uma vez que a empresa não conseguiu comprovar concretamente a correlação necessária entre a medida liminar impugnada e a lesão à ordem e à economia públicas.